Olá, eu sou a Vê e hoje, pessoal, o vídeo vai começar aqui na minha casa mesmo, porque eu devo uma explicação pra vocês por esse tanto de tempo, mais de um mês sem gravar vídeo. E o motivo principal é que eu fiquei extremamente endividada aqui no servidor. Eu tive que trampar pra caramba pra pagar minha dívida e mesmo assim não paguei, gente, os impostos estavam muito caros. Então, eu tive que vender a minha empresa, a minha casa, o meu helicóptero, então eu fiquei super apertada. Então, com tudo isso, eu não pude mais gravar vídeo, mas eu consegui vender a minha empresa, consegui vender a minha casa e com esse dinheiro eu comprei esse novo helicóptero e comprei aquela casinha bem simplesinha que vocês viram ali no começo do vídeo, aquela casinha é 35 mil quando elas estão disponíveis, então é muito tranquilo, o imposto é 125 reais por dia, então é super ok e agora sim eu vou continuar esta série. Porém, vou continuar sozinha, não vou gravar com vocês inscritos, por conta que a maioria parou de jogar. A maioria das pessoas que era firmeza aqui comigo pararam de jogar, falaram que o servidor estava muito chato e o servidor pessoal está bem paradão mesmo, viu? O servidor deu uma boa decaída aí com o tempo. Mas vamos continuar aqui firme e forte. E eu estou parando aqui na prefeitura porque eu tenho que pagar os impostos da minha casa e a coleta de lixo que eu já ia me esquecendo. Então, eu vou vir aqui bem rapidinho mesmo, não vou demorar nada. Ok, já paguei meu imposto, agora eu tenho que pegar a coleta de lixo antes que a minha casa fique disponível para venda, né? E agora, vocês, antes de começar essa profissão, vocês precisam dessa licença aqui, M-O-P-P, para realizar a profissão de caminhoneiro. Antes que eu me esqueça, tá, pessoal? Sem essa licença, vocês não vão conseguir fazer nada. Eu já iniciei, eu já tentei gravar vídeo nessa profissão. Eu acabei me esquecendo de pegar essa licença, não tive que começar tudo de novo. E deu uma certa preguicinha, confesso. Mas agora, vamos continuar com tudo essa série. Então, vamos ir ali para a agência para pegarmos a profissão. Ok, então, vamos vir aqui, transporte, caminhoneiro. Ok, então, bora lá para a HQ de caminhoneiro, para podermos iniciar esta profissão. Cheguei aqui, pessoal. É bem pertinho. Estava esperando os veículos darem uma respawnada aí. E olha só, temos um inscrito aqui, junto comigo na profissão, né? Paulo Boleto, né? O nome é francês. Deve ser isso. Um salve aí para você, Paulo. Tamo junto aí. Agora eu tenho que vir aqui na garaginha, né? Para poder pegar um caminhão. Bom, eu vou pegar... Caminhão não, carrita, né? Eu vou pegar aqui o mais baratinho mesmo. Porque, por mais que eu tenha dinheiro, eu também, né? Quero economizar. Aqui, está ali, no cantinho, do lado do dele. E, bom... Ah, lembrei. É, obviamente, a pessoa não tirou carteira de carreta. Eu lembro que eu tentei tirar, mas eu acabei falhando. Então, agora, os PM devem estar igual doido, né? Atrás de mim aí. Mas vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar aqui, né? No barra empresa. Vamos pegar aqui... Essa aqui, flat, sei lá, o que é Berg. Mais pertinho. Eu vou pegar, pessoal. Somente rotas curtas por conta disso, tá? Eu estou sendo procurada aí. A PM vai vir atrás de mim. E aqui do ladinho mesmo, graças a Deus. Então, vamos rodando aí até a PM pegar, né? Quando a PM pegar, a gente para. Mas, pelo menos, uma rota aí, se eu conseguir fazer, já vai ser muito bom. Eu já trabalhei muito nessa profissão. Então, essa profissão, ela realmente é muito boa. Dá um dinheirinho bom. Mas, vou dar uma demonstração aqui, rápida, pra vocês. Vamos escolher aqui os fretes. Pegar o frete mais curto. Que eu acho que é isso daqui mesmo, né? Em Las Venturas, 876. Opa, já ia esquecer de pegar a carga ali. Também tem um comando aí mais rápido, tá? Que é o engatar carga. Ele é bem mais rápido. Ele engata a carga automaticamente, né? Caso a carga esteja num lugar não muito acessível aí. Então, bora lá pra Las Venturas. Vou entregar a carga aqui, então. Foi bem pertinho. Vim pelas sombras pra evitar que os PMs me encontrassem. E foi tudo ok. Já consegui fazer a minha primeira entrega. Acho que eu vou tentar uma segunda aí. Já recebi meus 876. É um dinheiro considerável, né? Eu não gastei nem três minutos direito pra chegar aqui. Então, até agora, valeu a pena. Eu vou vir aqui pra entrada. Pra poder pegar a... Mais uma carga. Eu só esqueci o comando. Deixa eu ver aqui qual que é o comando. No barra profissão. Barra empresas. Vou pegar essa aqui mesmo. Que é mais pertinho. Que eu não tô podendo fazer entregas a longa distância. Por conta que eu tô correndo um sério risco de ser pega. E pelo menos umas três cargas aí eu quero pegar junto com vocês. Então, vão vir aqui. É aqui pertinho. É aqui do lado mesmo. Né? E aqui não tem muito movimento. Então, tomara que eu consiga fazer mais essa entrega aqui na boa. É... Então, vou vir aqui. E... Deixa eu ver. Tem essa daqui que volta, né? Lá pra Montogomere. Onde eu entreguei essa agora. Mas deixa eu ver se tem uma aqui mais próxima. Hum... É, tem essa aqui de Fort Carson, né? Mas... É, eu vou ficar com a de Fort Carson. Que é só descer a rua aqui e eu chego lá. Deixa ele pegar o meu trailer. Lembrando que tem o comando engatar a carga. Tá? Que é bem mais prático. Mas eu prefiro aqui do modo tradicional, né? Pegar por trás mesmo. Acho que pegou um pouco mal essa frase. Ah... Seu PM vai prender. É, lógico que ele vai prender, né? Dã! Então, meus lindinhos. Acabei sendo preso aqui. E não compensa eu ter que voltar lá novamente na HQ. Porque eu provavelmente vou sair aqui na delegacia de Las Venturas. E eu não tenho nenhum veículo. Não tem taxista no servidor agora. Então, eu vou ficar super enrolada. A autoescola fica muito longe. Então, vai ser uma burocracia danada se eu for ter que voltar lá. Mas a profissão, ela sim compensa, tá? Caminhoneiro, transportador, são profissões ótimas. Já, já vocês vão ver o vídeo da análise do transportador. Mas, não esqueçam, tirem a carteira e peguem a licença de M.O.P.P. na prefeitura. Para que vocês possam estar realizando essa profissão. Ela é bem divertida. Ela é bem legal. Eu gosto bastante dela. Ela gera, sim, um bom dinheiro. Tanto se você vier fazer entrega perto ou vier fazer entrega longe. Ela rende bem, tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem por tanto tempo aí sem postar vídeo. Sem dar nenhum esclarecimento. Mas, acho que eu já deixei bem claro, né, pessoal? Eu estava super endividada aqui no servidor. Então, não teve jeito mesmo, tá certo? Então, fiquem com Deus e falou!